Pará. Alelu, tão bonita? Nossa, lembrando muito aquela menina Rui Barbosa. A menina? Não, não, a filha do Barbosa, aquela que tem a cara ruim pra cacete. Tá bom, gratidão, mãe. Nada. Essa grinalda aqui é de uma noiva que eu tô preparando que vai casar hoje. Queria muito que fosse minha, mas o Pará é um lerdo, né? Ô, Michael, olha só, quando você se casar, promete que eu vou ser o seu padrinho. Vou considerar. Ai, gente, meus sonhos, sabe? O que é, mãe? Nossa, pegar uma filha minha, assim, toda... Ai, eu toda vestida de lantejolas. Ai, um paetê, assim, bem na chupacona, assim, de piercing. Ai, uma coisa, uma pulseira, um colar vermelho rubro. Você se imagina assim, linda? Eu imagino, nossa. Você tem tanto filho, mãe, esse sonho vai se realizar. Será que... Sim, algum dia vai. Vamos lá pra dentro discutir isso lá dentro? Mãe... Vamos lá pra dentro? Ai, mulher... Ai, não baixei, baixei uma vibe, nossa. Isso, que emocionada. Licença, canada, eu vou atender. Vai, entrei numa puta bad, sabia? Não, porra, entrei real, real, brother. Sério, nossa, ela me tocou também. Maroca essa língua pra fora, vai, tesão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. vogaligar, quero... É sor maior. Só um maior. Cê! Seê! Eu te desejo, 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 desejo dotom Transporte! Quero exorcizar todo o cão da vida! Que susto, mãe! Vamos parar com essa pitareira aqui dentro da força da minha casa, hein? Nossa, queria ter força pra tirar essa imagem da minha cabeça, Saúl. Olha, sinceramente, duas empatas, vocês. Olha aqui, então pronto, empatou o jogo, vambora, cata teu rumo. Ô, Saugrinha, não, eu vou ter que explicar. É que eu não posso ficar sozinho com o Brit, entendeu? Quem eu fica sozinho com o Brit, vai me dando um negócio, tesão, né, Brit? É, deu tesão, subiu o piruzinho, então sobe a escada da tua casa. Tá bom? Bora pra casa, tá? Vocês casaram, vivem aqui? Que isso? Querida, que casaram, Mãe Tamaruca? Que acha que eu e Viu, se a gente não somos casados, a gente somos ajuntados, não é? Que acha que a gente se amamos, querida? E quando a gente se amamos, a gente não precisamos de papel. Querida, até minha bundinha precisa de papel. Falar nisso, mãe, te dá um toque, tem que trocar esse papel higiênico do banheiro. Tá deixando a minha pele pinicada. É mesmo? Eu comprei o papel áspero pra pinicar a minha bundinha. Você gosta? Eu gosto de ficar pinicada, qual que é o problema? A gente não está satisfeito com a porra do papel da casa? Vai pra tua casa e compra uma porra do papel de folha dupla. Nossa, ai, que fofa! Que hora? Mãe, te vi um insight. O que que é? A Brit podia ser essa noiva que a senhora tanto sonha. Mas aí não é sonho, é pesadelo. Mãe... Talvez, Brit, não é de todo ruim, não, hein? Brit, olha pra mamãe. Olha pra mamãe. Forra! 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 Vai com calma, cacete! Eu acho que ela podia ser assim. O que que é que eu achei que... Ela tem potencial! Hã? Agora tu não... Agora que tu não se incomoda que tu casa ao invés de estar com o véu, tu botar um capacete de MDF? Acabou a pareçadinha? Acabou. Acabou? Acabou. O que que tá pegando, gente? Tô entendendo nada. Brit, mãe, abriu o coração lá fora. Ela disse que o sonho da vida dela é ver uma filha casando, entrando na igreja de noiva, sabe? Não, 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 não. Pera aí, gente. Agora você senta que eu vou falar um negócio. Pra mim não dá pra casar agora, não. Porque meu testamento já tá comprometido. Minha herança também já tá toda comprometida. Minha raquete de mosquito, minha coleção de revistas de sacanagem, porque agora eu faço minha sacanagem. É ao vivo, né? Para com isso! Não, mas é mesmo, né? Que olhar pra cara da Brit e falar, porra, sacanagem. Aqui, vamos então aceitar essa proposta? Não, cara, vamos assim. A gente vai se casar e aí a gente vai o quê? Será de uma vez por toda essa nossa união, esse nosso amor? Pera aí. Você tá falando se era um trem desse, Brit? Era, eu tô. É o que eu mais sonho na minha vida. Ai, depois, Maicon, a gente podia fazer aquele nosso projeto de termos bacuris. Claro! Temos bacuris, correu! Nossa, esquece a coisa do projeto do bacuri, não tem filho, não. Queridinha, você tá muito enganada que, como diz aquele poeta, me desculpa, é bonita. O marcarismo é fundamental, querida. Não, você tá... Uhul! É, uhul! Uhul! Desse pó, como eu assisti tudo. Recebeu, recebeu, você é bravo. Olha aqui, na verdade, a fraterna me convenceu, eu vou fazer esse casamento teu, tá bom? É, que bom! Gracinha! Vai ser legal. Eu vi uma coisa ali, a Brit vai casar? Você fique sabendo, então, que eu não tenho dinheiro. Verdade. Tu nunca teve dinheiro, seu porra. Meu Deus. Por que que é novidade agora, se não tem dinheiro? Eu quero saber quando vai ser esse casamento. Amanhã. Gente, comigo é tudo papum, tá bem? Deve dar uma coisa mais de pá do que pum. Até eu tô com uma vontade de pá, sabia? Mas o pênis do moço e papum... O que é que é, Cacete? Maico, eu quero ficar ali, anda! É, vamos focar no casamento? Bem, deixa que a santa aqui faz verdadeiros milagres. Você conhece o meu trabalho, né, Brit? Não, claro, claro. Não fala comigo, não, Marraia. Marraia, não fala comigo, por favor, deixa eu te explicar. Não tem canalha. Que canalha, bro. Sonara cismou que eu traí ela, bro. Ah, e teu celular cismou em receber mensagenzinha, né, Marraia? Iiii... E o quê? E o quê? Deixa eu te explicar, pepecuda, por favor. Vamos conversar? Me poupe, Marraia, me poupe, ô sogrinha. Não, dá licença, ex-sogrinha, viu? Ex-sogrinha. Ex-sogrinha. Não, 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 Sonara, meu gigante amigo, foi embora, bro. Marraia. E ex-sogrinha, fala comigo aqui, Sonara. Agora é vaca com o ex-sogrinha, tá subindo a minha casa, né? Tá, mesmo. Tô achando estranho. Agora é sapatão, é dramático. É, gente. E eu vou falar um negócio pra vocês aqui, ó, perante a Jesus Cristo. Pra mim, dessa vez, Marraia fez uma merdona grande e grossa e fedendo. Ai, meu, vai, bicho. Nada, meu. Ai, eu imaginei aqui agora. Vai babar. Vai. E eu vou beber. Tá, bora. Vai, pau d'água. Se tirar a água, o resto mesmo não sabe, bro. Aí. Vocês não têm que se meter na vida da tua irmã. Gente. A Marraia e a outra putona são crescidas. Por isso que eu não me meto. Prefiro meter em outras coisas, né, Brito? Ai, para com isso. Tô na hora, derícia. O recrédito chega a voltar meu almoço quase mesmo. Não, então, pra não voltar meu almoço, eu vou lá fora pra resolver esse negócio. Estiquitudes, preparações, salgados, entre outros. Entre outros. Etc. Resolve esses detalhes. Então, Brito. Então, vamos lá. O que tu pensou? Canário. Oh, que beleza. Canário. Ah. Eu queria ver se podia encomendar contigo uns salgados pra amanhã, tu dar conta? Mas salgadinhos pra quê, Graça? Pro casamento da Brito, canário. Ah, é? E quantos salgadinhos você vai querer? Ah, dois ou três. Centos? Não, dois ou três pra cada um. Ah. Ô, mãe! Mãe, tu tá encomendando um negócio de salgadinho que eu acho que eu tava falando com o Vilso, né, Vilso? A gente pensamos no... Olha aqui, querida. Quem tá pagando? É tu. Então deixa que eu penso. Não, peraí, sogrinha. O casamento é nosso, uai. Mas o dinheiro é meu, uai. Gente, gente, eu tava organizando aqui, eu tô pensando. Se é pra fazer, vamos fazer bem feito, né? Canário, anota aí. Nós vamos querer canapéses, tá? Croquetéses. Ô, ô, Maico, vem cá, deixa eu tirar uma dúvida com você aqui. Maico. Por acaso, é você que vai fazer a maquilagem da minha futura esposa? Olha, querido, eu vou dar o meu melhor, viu? Eu vou tentar, eu vou fazer tudo que eu posso. Essa vai ser minha prova de fogo. Então, é o seguinte... Não! Ai! Ai, querida, chegou... Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você, porque eu não posso ficar, vai, ficar sem te ver, porque eu não posso ficar sem a minha pepecuta. Eu tô sofrendo muito, uai! Pelo amor de Deus, você não vai fazer nada de mal pra minha filha, tá? Não. Você não vai encontrar uma outra brite, não vai mesmo, tá bom? E um homem sem mulher, nem corno ele consegue ser, tá bom? Ô, ô, sogrinha, olha pra mim, eu sou, ó, eu sou vesguinho de amor pela brite. Ai, meu Deus, eu tô tão nervoso, tô tão nervoso, eu tô até com medo de fazer cocô na calça. Para! Não vai se usar a roupa. Mãe, mãe, trouxe o arroz pra jogar na noiva, né? Você tá maluco com o preço do arroz, porra? Se alguém jogar, eu cato, o que é isso? Ah, Naira, tu não pode me dar um abracinho, bro? Não! Não me abandone. Mãe, mãe, quem é essa mulher que você somou pra fazer cerimônia? É a Sirlene. Sirlene? Ela é do Ramo? Não, é de Ramos. Ela é do Piscinão, mas ela tem muita sua figuração em casamento da Globo, tá? Apropriada pra fazer, né, Sirlene? Tá ok, não vai me... Ai, por favor, é o casamento da minha irmã. Por favor. Tá? Nossa, eu tô vem brite. Ah, é vem brite, a dama é fita. Ah, a dama é fita, a dama é fita! Meu Deus, dama! Alina! Xadala! Meu Deus! Pegou a minha filha! Eu tô lá tá, minha filha! Ai, meu Deus do céu! Ela tem uma balinha de coco! Olha, tá linda! Meu Deus do céu! Ela tá linda! Se eu venho no jardim, eu pensava que era despacho de cor-me da Avion! Nossa senhora! Eu tô muito emocionado, gente! O bicho! Eu também, Brite, olha! Você é a noiva mais... Me faltou palavra! É linda que diz, linda! É teu dia, o importante é que é teu dia! Tô uma filha, tô uma filha! Minha filha, papai, tá muito emocionado! Calma, pai, calma! Olha teu coração! Hoje é dia de festa! Tô uma filha! Ai, marido! Ai, eu preciso dizer uma coisa orando nos teus olhos! Pode, pode falar! O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem! Ô, Brite! E você também, tiranedite, afrodite e... Como é o nome da outra? É... Judite! Você também foi a única mulher da minha vida, Brite! Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Vai, bora começar? Ai, que sim! Vamos! Ih, eu vou ser rápida, hein? Preciso de mercado ainda! E outra? Ih! Não, não, não! Vamos, 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 vamos! Se você não tem alguma coisa contra esse casamento, a hora é agora! Eu tenho! Eu tenho! O quê? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho! Você conhece? Sumira! Ele é meu namorado! O que é isso? Ai! Ih! Segura, pra ti! Ai, meu Deus! Ele não vai se amigiar, se eu for... É isso! Leva ela pra casa! Ele não vai pra casa! Deus, é o senhor! Meu Deus, eu tô pegando mal! Minha filha tá pegando mal! Ih, filho! Minha filha tá pegando mal! Meu Deus! Nossa! Quanta coisa! Esse lance de influencer tá dando super certo, hein, mãe? O único dia que eu dei errado foi o dia que eu te fiz. Você, tua irmã, tua outra, tua outra, tua outra É, querida, vai pedir dinheiro depois pra mim Maico, por favor Maico, vai tipo parar, liberar um negocinho pra mim O Pará, querida, sou eu que libero alguma coisa, tá? Porque a senhora já não paga mais nada, né, mãe? Da nossa parte, chega de caridade Quem dá dinheiro pros pobres, empresta pra Deus Adeus? Não, adeus Adeus Como é que você vai pagar todas essas coisas, hein? Isso que eu quero saber Parceria, né, querida, parceria Por amor de Deus, tá fazendo um negócio com o morro todo Mas é claro, filha Eu vou fazer um negócio e você vai ficar no sigilo Tá, mãe, mas tu já pediu tanta coisa O que mais tá faltando pedir? Uma escavadeira pra tirar esse reboco da tua cara Porra, eu sei que foi o Michael Fiz pra ele te dar um tapa no visual e te dar uma surra, cacete Gente, sabe aquele velho deitado que diz assim Se não melhorar, estraga, sabe? Pois então, não melhorou Não, não, sério agora Eu tô achando que tu tá me explorando Explorando, Verite É Ficou só nove meses fazendo o que é no meu útero Hein? Sugando tudo que tu me alimentava Se comia, comia Aí depois tu foi, tu nasceu Tu ficou agarrado nove meses aqui, ó Feito uma mamute Chupando o mamilão da putona aqui Aí vai, 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 vai Aí na hora que eu for tomar banho que eu preciso Eu faço embaixo, só dia com a porra da minha mama, cacete GOOOOOOOL Ai Meu Deus, de novo Que isso, bicha de Deus Meu Deus do céu Amor, mas você tá irreconhecível É ótimo, que abrir te reconhecível gera engajamento Ué, isso eu for reconhecido, eu já era o quê? Estranhamento Ah, não é graça, para O negócio é o seguinte Eu fiz um curso de fotografia Aham E eu vou captar toda a essência da beleza de Brit Né, Vite? Tá, captura e deixa guardado no lugarzinho Vem que eu fiz Vem aí Vem aí, agora vamos no sério Essas sacolas aí Recebidos, querida Amigo, isso tudo? As sacolas, sim O que tá dentro que eu vou tirar pra mim É... Quê? Não lhe serviu Cacete, o que é que não me serviu? Por que não lhe serviu? Senta aí que eu vou falar um negocinho pra você Senta vocês dois Não, era bem discurso Não vai ficar... Se não lhe serviu, não lhe servido está Mateus, versículo 7 Gastão mais tempo sentando que era varano Ah, mas me poupe, vamos lá, vamos lá fazer nossas coisas Não me responde não, hein Eu estou com o meu marido E eu estou cagando pra tu e pro teu marido, porra Já entra no clima que a gente está fazendo ensaio Ensaio fotográfico Isso Eu fiz o curso Pera aí Onde é que liga? Pera aí que eu sei É aqui Isso, vamos lá Isso, nossa senhora Olha Nossa Tem que até trocar aqui o cartão Que é uma foto pra cada cartão Isso Bom, essa pose está bonita demais Que isso, olha a cara Ô, Guilherme Estava reparando aqui Você está igualzinha àquela atriz Ellen Roche Ela também já fez um ensaio no lixão, sabia? É mesmo Ô, garoto, mas tu sabia que todo mundo fala que eu sou a cara dessa Ellen Roche? Eu também acho, amor Tu acha? Eu acho Ai, amor, mas olha só Tu acha uma boa ideia mesmo a gente fazer um ensaio fotográfico aqui no lixão? Mas é claro, meu amor É claro Eu não sei Sustentabilidade gera engajamento Engajamento gera sustentabilidade Vamos passar pra privada? Vamos Mas esse negócio que tu varou aí Carde que que gera sustentabilidade? Carde que, meu amor Agora a gente vai focar no seu talento, entendeu? Pra sustentar nós dois Entendeu? Faz aquele oiá 43 Isso Nossa, bitch O que você faz a gente fazer um ali? Vamos fazer lá Eu gosto daquele cantarico Eu acho que pegando a façota que tá Mas, amor, deixa eu te varar um negócio E aquele teu trabalho do negócio das mídias sociais? Pedida é missão, amor É melhor eu focar agora, entendeu? No seu conteúdo Então segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Tchan, 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 tchan Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Eu vou meter-lhe a porrada nesse hater Porque o Messi que fala assim da minha filha Você acredita? Eu não quero que eles falam Ele não tem o direito de falar assim da minha filha Porque quem ama o feio, bonito lhe parece Tu sabe disso? Tu ama a Britney E por isso acha ela bonita, mãe Porque coração de mãe não se engana Tá só ingrata Ingrata? Eu por quê? Porque depois que você se envolveu com o Pará com o Dono do Morro Você fica aí Só vem aqui pra encher meu saco Mãe, menos drama, viu? Gente, parece que já estão fazendo meme com as fotos da Britney Tadinha Mas, meu Deus do céu Mas isso viraliza, não viraliza? Tão falando que ela é tão estranha Que só pode ser um vírus Não é certo fazer isso com a minha filha Esses puto Olha Não tô acreditando nisso, viu? Nessa mãe A culpa é tua A culpa é tua, seu puto Eu falei, você vai fazer as fotos? Faz as fotos com cuidado A Britney precisa de uma luz especial Precisa de uma coisa Aí foi querer fazer com 4K Quando na verdade tinha que ser 4km de distância Olha a foto aqui, olha a sogra Olha a foto aqui, ó Você acha que é fácil pra mim? Olha, sogra Eu fico chateado Quando alguém vira e fala Que minha mulher é feia Eu não vou nem te criticar Que tu tem lugar de fala E eu vou falar uma coisa pra você Fala, fala Eu tive uma conversa séria com o Britney Ela não tá querendo ser influência mais não, hein? Não, não vai ser Ela ficou traumatizada Ela não quer ser mais não Meu Deus, eu fiz parceria com o Morro todo, gente E agora? Isso, ó Jamília Desfaça Ai, tá vendo? Vai que eu cola Oi Vim cobrar meu publi post Sem descobrar da Britney, né? Que é quem tá fazendo o trabalho Tá, mas e cadê a Britney? Tá aqui, guardei aqui dentro Pergunta, né? Será que eu... Eu não sei que ela tá com febre Ai, tadinha É, tadinha Então você pede pra ela melhorar logo, tá graça? Eu quero meu anúncio Tá bom Eu não tenho cabelo Vai dar bunda Eu vou furar uma banda da bunda dela pra ela ficar com a penga de bunda Que é isso, Britney? Que é isso, Britney? Cance... Cance... Cansei de emoção Eu falei... Eu falei pra vocês A Britney não serve pra ser influência Porque a única coisa de influência que ela tem é a gripe Influência Dá licença Dá licença, hein? Tô entrando, graça O que foi, graça? Você tá bem? Péssima Ai, me acometeu uma febre Eu sou com uma febre altíssima 42 graus no subargo Gente, mas eu pensei que quem estivesse com febre fosse a Britney E é, é Ela sim Diz que é super contagiosa, né? Essa gripe Que loucura Bom, eu só passei aqui pra deixar esses remédios, tá? Que o Claudio da farmácia pediu pra entregar Como é que o Claudio sabe que... Ai, ai, ai Como é que o Claudio sabe que a Britney está com febre? Porque a Jamilio contou Que fofo Hoje em dia é tão raro alguém dar alguma coisa de graça, né, gente? Que isso? Tu não olha pra tua mãe? Eu vivo dando de graça? Às vezes eu cobro um auxíliozinho só pra passagem pra eu voltar pra casa Dá um minutinho, Geraldo Eu vou lhe agradecer o Claudio, tá? Ah, sim Sim, meu Deus Cara, gente Bom, mas a Britney vai ter que pagar, tá, meu bem? Ela vai fazer o pub frust É... Assim for possível Porque no momento ela tá um pouco... Calada, né? Calada Por que ela tá calada, amigo? Ô, Geralda Deixa eu explicar uma coisa pra você aqui A minha cliente está poupando as cordas locais Eu espero que ela não poupe demais, né? Porque eu quero bombar aí no stories de vocês Ok, querida, então passar bem Tá bom? Você também Tá bom? Tá 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 pra porra, então Tá bom? Você também Fique com ela Fique você também Tá Ô, Britney Para com esta palhaçada De ficar com... Ah, agora falar com cartaz Sabe que a cartulina vai fazer o trabalho da escola Quem é? Pensei que eu te falava pra você Filha Vermelho, pare Amarelo, atenção Verde, siga Perdeu Onde que ela tá? Brite Brite 1 Brite 2 Brite 1, 78 Brite 2 Que é a minha altura Canta Manda ágil Deixando esse Tem saudade Do seu pão de voz Do seu amor Dá pra saber Se ainda tem os irmãos Que o problema Ai, vou te falar, viu? Sogrinha Oi Vem cá, vamos ter que ouvir essa série aqui Fala O negócio é o seguinte Os haters traumatizaram de verdade a Brite Ela perdeu a voz mesmo Perante a Jesus Cristo Meu Deus Ela tá sem voz Mas será que eles não tão vendo, Vilso? A maldade que eles fazem Esse hater Ele tá acabando com a vida de um ser humano Ele não se preocupa Pelo amor de Deus Gente, ô Brite Vamos fazer esses pobres Vamo, mãe Vamo Hã? Pra que você gastou? Pra que gastou uma cartolina pra escrever? Não, ô Brite Podia fazer com a cabeça assim? Que nós que é pobre Nós aprendemos o não desde pequeno Tu fala Mãe, me dá um iogurte Não Mãe, queria um tênis novo Não, porra Não tem dinheiro Não Mãe Gente Gente Vocês não vão acreditar Os comerciantes do morro Tão tudo aí Fã na porta Meu Deus do céu Eu lavo mesmo Os brites Ela lava, ela lava com álcool gel Que é bom álcool você ter Calma Ai Cuidado, cuidado Devagar Meu Deus, um monte de gente Eu falei, devagar, gente Meu Deus Nossa, vocês estão indignados Meu Deus Ô Graça, é o seguinte Eu quero os meus direitos, ok? Ou a Brite faz o publi post Ou você vai ter que pagar a cerveja Você vai ter que pagar o salgado E você vai ter que me pagar também Eu quero o publi da minha lingerie Não vou fazer Eu tô aí cheio de mistério Eu queria saber o que tá acontecendo O que tá acontecendo Que eu fiz um negócio pra ele Não vai deixar eu dormir no meu quarto? O que eu vou fazer, então? O que você vai fazer? Eu não sei que você tá fazendo Todos eles querem que eu resolva? Mãe, olha aqui A tua sorte Que eu sou uma mãezona pra vocês Sou uma puta mãe E eu vou botar um quarto pra você Aquele quarto que tem jornalinha ali Pra o Ciro Quatro da Galinha, mãe Ai Tem que botar rede Porque eu tirei as camas de lata Ah, tá tudo bem Eu adoro armar um vucu-vucu Balançando na rede mesmo Comigo, eu tiro de letra Ah, eu vou até aproveitar Que eu vou lá pra dentro Eu vou tomar um banho de sais, tá? Tá até bom que você me botou aqui Mas querida, isso aí é sal Não seria banho de sais Sal no plural é? Sais? Obrigado, querida Não, sinceramente, porra Ah, não, sacanagem Não, vai pra porra, né, Maico? Por favor, mãe Por favor, deixa, porra Eu quero usar iodo Eu vou usar iodo, porra Usa o iodo, então Pelo amor de Deus Ô, Maico Misericórdia Ô, Masha Eu já vi que tu lá atrás Desse pano aí, ô parede Fala Deixa eu te chorar um negócio Chorando sério agora, hein Geraldo me falou Que tem uma murete catana Aí na comunidade Briti, se for da imprensa Fala pra procurar minha assessoria primeiro E desde quando tu tem assessoria, Maico? E desde que eu virei A primeira dama da comunidade, querida É o primeira dama da comunidade A Geraldo falou que a murete Eu acho que o nome dela é Dora Ai, meu Deus A mulher foi lá no sarão Te procurando Marfarô tão mal de tu Mar tão mal de tu Que eu até fiquei com inveja Briti, ela é mulher de um deputado Tá pegando deputado A da putinha Toma vergonha na tua cara, Maico Olha, Briti Eu sou um profissional Me respeita Eu fui chamada pra ir na casa do homem Cortar o cabelo dele Aí fui lá Cheguei lá Coloquei uma música Ele baixou a luz Aí ele foi tão legal comigo Eu fui legal com ele Enfim, eu sei que acabei fazendo o trabalho completo É barba, cabelo e bigode Sim Aí a mulher dele chegou Te viu fazendo massagem na cabeça do marido dela, né? Como é que você sabe? Viu nas cartas? Não, querida Eu te conheço Caraca, Maico Coitado do Pará Ai, coitado é de mim Que Pará foi viajar e deixou a gatinha com sede Ai, mentira Ah, Maico Deixa ela lá comigo Que eu cuido dela Não, Briti Fala sério Não Para, levanta Vem me ajudar Vem ajudar a sua Cis Ah, Cis Não passa agora não, querida Mas por quê? Não, tem hora marcada com o Vilso Ué, onde vocês vão? Pra cama Ah Querida, a gente vai produzir nosso filho Ai, que pena dos dois De mim, do Vilso? Pra cama e do filho Ah, é? Ah Fica de marrinha comigo Ô, Dora Cala essa tua boca Quer saber onde tá o marco? Cala a boca Sua ridícula Ai, Mocí, pra quê? Que coisa chata Não sei por quê Não sei por quê Que foi invadir meu banho de sais Não sei por quê, Mocí Que saco Graça Mesmo você coberta de sais Você continua doce como mel Quem é que tem tesão no homem Que fala uma frase dessa? Ah, porra, Mocí Coisa chata Sinceramente Me deixa Mocinha, você tava linda Você parecia ser Até uma sereia evoluindo Fazia Uma coisa linda Mas não era pra tu olhar meu baiacu Gracinha Senta aí Fala uma coisa pra você Fala Daqui a mão Quanto mais você me maltrata Mais você me ama Não é, Gracinha? Fala a verdade, Gracinha Hein? Não, não é verdade Eu vou falar uma coisa então pra você Sobre a nossa tatuagem Aquela linda que você fez Em homenagem a mim Eu não sou agrião Mas eu estou tatuado Na sua rabada Como assim, Mocí? O que você viu aqui atrás, Mocí? Olha, eu vi um M Em alto relevo Uma coisa assim Enorme Mas tava escrito teu nome Mocir Mocir Puta merda É Mocir Mocir? Ah, não Ah, Mocí vai pra dentro Vai, me deixa em paz Porra, me deixa em paz Seriamente Não era pra ter tatuado Mocir Gracinha, tô te esperando aqui Ah, me espera Me espera assim Vem, amor Vem, amor Meu Deus do céu Não era pra eu ter tatuado Mocir É pra ter tatuado Moreira Porra, vai dar merda Meu Deus, agora como é que eu faço Pra apagar uma porra De uma tatuagem no meu cócci Porra Ah, eu tô vendo um teto preto Porra E nem o mofo da Eita, porra Ea Mocir, desmaiei Ai Ô, gracinha Ai, meu Deus, peraí Oi, oi, oi Ai Que que é isso? É Halloween, é? É É Halloween Aqui a bruxona aqui Quer ver? Ô, palhaça O que que tu quer? Querida, olha só Eu tô procurando um Oferecidinho Que andou se engraçando Com o meu marido E parece que ele mora ali Ali? Aham Ali é impossível, querida Eu acho que quem mora ali é a minha mãe Que os dois maridos dela Nem os 14 filhos dela moram a Marconheira 14 filhos? Eu falei que é 14 Meu Deus Bom, eu devo estar com o endereço trocado Ah, é Dá licença Toda licença Agora deixa eu olhar só um negocinho aqui na tua cara Hum Halloween é um cacete Tá, querida? Eu acho que aqui a gente valorizou uma cultura nacional Se é parceiro, eu quero ser a cuca, né? Não, tia Anastácia? É o que, Brito? Manda um morinho de chuva aí Eu vou fazer pra você, minha irmã Não, eu tô fazendo agora só pro moci, né? É, não Eu abarro na tia Anastácia Eu abarro nele Um beijo pra ele, hein É, uma imoré abusada Vem com graça Abarro na tia Anastácia O que é que houve? Pai, o que é que houve? O que é que ela tem? Foi pressão? Não, depressão Garcinha O que é, Mati? Você tatuou meu nome assim E depois você desmaiou de emoção? Não, foi de raiva Por que que eu não pedi o tatuador pra conferir? Eu falei, vem dar um espelho, porra Pra eu conferir o que que tu escreveu no meu derriê O que que é derriê? Querida, derriê Bunda em francês Mãe, eu vou tatuar o nome do Vilso no meu derriê Que acho que o meu derriê é grandão Vai caber Olha, eu acho que até que cabe Só nome, sobrenome, tudo Porque realmente tu tem um rabão Mas eu te tô falando, Brito Que... Vem cá Mamãe, eu te dou um conselho Não tatua nome de homem Melhor que as coisas que você faz Dá o cru O quibe Porque pelo menos O quibe acaba A tatuagem fica Registrada No teu Grúcio E cara, de que tu tá varando isso? Pra você entender, querida Você quer fazer uma homenagem pro homem? Pega um cachorro Compre um cachorro e dá o nome dele Pronto, tá bom Ah, tá Tá bom? O nosso amor é como tatuagem Está indo ajudado e palado Não é só estar no coração Ai... Ah... 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 Ai meu Deus Não sei mais o que eu peço É pra ser água racha Pra ser água sanitária Pra ser sapó Ele não tá saindo Meu Deus do céu Como é que é? Você tá falando sozinha? Não Aqui quem tá falando É a entidade da casa Ai, tá marcado Nós estávamos fazendo home office Tudo bem, querida entidade? Seja bem-vinda Por nada Aqui também está trabalhando com bluetooth Tá bom E aqui também tem wifi Que maravilha Só ela subiu Olha aí Michael, para de... Ó, que é isso? Pegou o bonde Tá bom Olha, Michael Menina, eu te vi numa cena ali Que eu fiquei realmente... Ai, tô pegando o ar de novo, viu? Olha, sinceramente Eu tô arrumando sarna pra me coçar E não é nem sarna que eu peguei na creche da Chubaquira, viu? Porque essa eu tenho anticor Não, deixa eu ver isso Que de sarna eu entendo Vem aqui, vai É nas costas? É aqui É no cópice Meu Deus, mãe Uma tatuagem? Por que você fez isso? Eu tô falando É pior que foi nome errado Do coisa errada Do nome errado Aí a gente foi Aham Aí ele coisou Faz a tatuagem toda Aham E você sabe quando eu bebo Eu falo minha vida pra todo mundo Eu sei, mãe Então tem que controlar isso Aham Aí eu fui e contei pra ele Falei, ah não, não sei o que Eu moaciro um bundão Tá Eu acho que ele tatuou Moaciro no meu bundão Aham Como é que a senhora vai esconder A tatuagem do Moreira? Tive um insight Vamos enrolar numa faixa Como que eu vou botar na faixa, Michael? Vou botar a faixa no meio da faixa de Gaza? Ele é fogo Ok Não Você fala que é uma fantasia sexual Tá Que a senhora quer transar vestida de múmia E ele de faraó Ah E se ele quiser ver minha tumba? Eu vou falar hoje O sarcófago tá fechado pra obra? Não Então o importante é você ficar distante desse homem Tá Tá Mas não dá Não dá porra nenhuma Porque o Moreira tem o olho de Tandera Ele sabe enxergar além do alcance Não sei Então faz tudo no escuro Com a luz apagada Ele não gosta E ele vai querer Ele vai pegar Ele vai ver Ele vai tocar Ele vai sentir O que vai fazer então pra resolver isso? Ele vai ver a tatuagem E aí? Bumbum no chão 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 Descotendo 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 Alelu 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 Dona Geralda Por favor Fica à vontade Alelu Essa é a dona Dora Tá procurando Um tal de Uma tal de Michael Ah é? Nossa Mas ô dona Geralda A senhora não estava com a memória Um pouco fraca? Ó eu estava Mas é que essa minha amiguinha aqui Sabe? Ela sabe valorizar Uma memória assim Que está enfraquecendo Entende? Ah entendi Que generosa E você não conhece Um tal de Michael? Claro que conhece Quem não conhece Michael Mahoney Jackson É uma das empresárias Mais respeitadas De toda a comunidade Ela vive distribuindo produtos Inclusive para todo mundo Geralda Nossa engraçado Porque parece que a gente Está falando de Michael Diferente Sabia? Será assim? Porque o que eu conheço É uma piranha oferecida Gente Estamos falando de pessoas Diferentes Porque o Michael Que eu conheço É um ser religioso Sabe? Então ele dá Inclusive Não é Sem olhar Ok Não Ele dá Sem olhar Ok Mesmo Por que você está Defendendo tanto ele? Eu sigo ele no insta Oi Desculpa Posso saber Porque eu tenho Duas piranhas Na minha sala Não Porque vai ter invadido Minha casa sim Quem está atrás Do Michael Posso saber? Prazer Dora É Dora o que? Dora aventureira? Não Porque para ter subido A comunidade Tem que ter muita coragem Para ver atrás Do meu filho Não é esse? O filho O Michael Mãe A mulher Ela veio aqui Que as de que? Que a Michael Ela está ficando Com o marido dela O deputado dela Vem cobrar Entendeu? Olha aqui Aventureira Só quem pode cobrar Nessa comunidade Eu não sei se tu sabe É o marido Desse realmente Pessoa que a gente Está falando Que é o Michael Que é o dono do morro Chamado Pará Minha senhora Eu não quero papinho não Tá? Que eu estou com sede De vingança Nossa Virou Valsinha Carrasco Tá querendo escrever Verdades secretas Ok Então podem sair Mas vai ficar assim não Tá? Gente Vai matar sede Quando eu sou que eu vou botar a chua fora Bota ela fora Vaza Cada hora você vai dar uma coisa Calma Uma hora você quebra Eu não esqueci do Haroim não Ah Maluca Ela está ridícula É ridícula mesmo A verdade que eu tivesse que esfregar No muro de chapisco Esquece esse negócio de colcha Esquece Você é bobeira Eu Deve ter feito igual ao filme A colcha deve ter sido igual ao filme E o vento levou Hallelujah Ai vai Que susto Ai gente Peguei o rabicho da conversa de vocês Estavam falando de filme né Meninas Eu amo um filme romântico Ah é? Mas gosto de ficção científica também né Ué como é que você sabe? Que a última vez que estava com pará Eu vi você falando Vem exterminador do furo Que isso? Ele falou Eu não fui eu não Bom Ele está me espiando é Olha eu vou fazer a Carrie estranha Vou revirar o olho Para esse teu comentário tá E vou lhe devolver Com lindo elogio Menina Que coisa mais linda Essa cortina Que pusestes aqui em casa Mano é graça Eu amei Você gostou mesmo? Eu gostei mãe Eu achei a estampa bonita Eu fiz um anti-oide Você que fez mãe A cortina? Eu fiz anti-oide Porque eu botei tudo na maquinazinha Eu peguei os tecidos Ah E eu costurei Porque isso aqui é organza né Ah é organza? Aqui é a beirinha que é liganete Então se dá uma rota Nossa deve ter sido bem caro né Foi caro? Parcelo eu vinte vezes Em vinte? Tudo isso? Sem juros Oh mãezinha Tantas parcelas Você está passando por dificuldades Eu estou Você acredita que Eu falei até para o Moreira Um dia desses Estou com dinheiro tão curto Mô Poxa É que eu ia pedir você Usar a camisinha nos dois lados No curto Está tão apertada de dinheiro assim? De dinheiro estou Porque aqui já dá Oh Boa Ô mãe Olha só Ui que mágica exata Eu tive uma ideia aqui Tá de que que tu não vende A tua máquina de costura Para ó Comar um dinheiro Como é que eu vou vender Evrete? Como eu posso vender um artefato? Se eu acabei Eu acabei de falar Que eu estou É A ver com uma abertura grande Eu quero poder fazer um Se rir um pouquinho Que eu vou fazer um reparo Querida Eu já fui virgem sete vezes Que Coisou Ai Que medo Ui credo Mãe que dor Ei querida Eu estava lá na área Que eu estava procurando O meu avental A senhora não viu Que eu coloquei ali para lavar Não achou ele? Eu devo estar com algum problema Eu estou precisando de um óculos Ou de uma lente De contato Para eu poder conseguir ali A placa ali da porta Mas que placa? Lavanderia Querida Você não está me fazendo favor nenhum Porque a senhora ganhou uma lavagem de cabelo Lá no meu salão Em troca de eu lavar roupa aqui em casa Que lavagem, Maico? Ué Que aquela vaca Daquela menina que trabalha para você Mãe Aquela mulher que trabalha Eu não vou com a cara de uma mulher Mãe Eu não tenho culpa Se o seu cabelo é cheio de ponta dupla Viu E depois a minha funcionária Diz que a senhora é a única mulher do morro Que não dá gorjeta Sabia? Ah, falo mesmo, Brite E até parece que o pessoal aqui dá gorjeta, Maico Olha aqui, vamos parar com essa palhaçadinha Desse salãozinho de coifeco Não sei o que Porque Lembre-se, querida Tá? Que o seu salão é em frente a um lixão Porque a piscina virou lixão Querida, eu não esqueci disso No entanto, eu já providenciei um lindo banner Tá? Com uma imagem de uma montanha de neve Para esconder esse lixão da senhora Caraca, Maico E essa neve é feita de quê? Da água da Baía de Guanabara? Porque o cheiro O cheiro não muda a imagem Ah, mãe, você é muito debochada, viu? Ah, não Ah, não Isso eu não gostei Eu não gostei mesmo Pegou pesado, Maico E você vai ter... Eu quero os dois caladinhos agora É, mamãe, tá muito louca, Brice Eu quero saber Na verdade, eu quero saber Do meu avental Que eu deixei lá pra lavar E a das roupas que eu coloquei lá No varal que sumiram tudo Delícia, né? Que delícia de calor, né, não? Uma geladinha agora? Uma lourinha gelada, hein, Jamilão? Vai querer uma? Hã? Se for igual a você, pode trazer duas Ih, olá Quem é que já tá trabalhando Desde cedo na comunidade? Esse não é a Marraia Carey, hein? Trabalhando em cima da mulher dos outros Né, Marraia? Aham O que que é? Comprou a paper view Pra saber da minha vida ao vivo? Tá louca, hein? Eu tô aqui pensando em me refrescar Com uma loura gelada Quer dizer, tomando uma loura gelada Aqui com o Jamilão Né, não? Mas já falei pra ela Que pra me refrescar Eu prefiro chupar picolé Ah, tu não passa a língua E eu não sei a tua laia Tu acha que eu só não notei Que você... Tu vou falar, Marraia Tá doidinha pra passar língua Do meu partner, né? Que absurdo Onde é que você tá indo Com tanta pressa? Fala pra mim Eu não sou de contar Minhas coisas pros outros, não O que que é isso? Entendeu? Eu chego e faço É só me dar condição Jamilí, abre teu olho É Se não pegou, vai pegar Marraia Pra casa O que que foi? Já pra casa, senão Eu vou ter que denunciar pra sua... Sonaira! Para! Eu falo Eu falo Para! Sonaira! Vai pra casa! Beijo Eu tô de olho do Jamilí Lourão Quase cá Peraí Adoro Pica de olho Ai, eleque Ai, eleque Para baixo Ai, eleque Ai, eleque Ai, cheguei nessa jossa, hein? Eu queria ouvir o... Tô com saudade da Momoi Saudade de quê? Da centrífuga? É? Trouxe pelo menos amaciante? Tinha um cheinho aí No outro dia O Brite usou tudo E usou pra quê? Pra lavar roupa dela e do Vilso? Não, pra fazer muqueca Ela achou que era leite de coco Meu Deus! E não deu uma indigestão? Não, tu acredita? O Vilso só ficou uma semana rotando bolinha de sabão Olha, meu sonho... Não tô mentindo, não Meu sonho é tropeçar e cair Cair aonde, mãe? Em cima de um velho rico Pra ele me dar uma vida boa E me der... Ó, transformação Estou indo Estou coisado Vai lá, mãe Vai logo Vai logo Vai, meu amor de Deus Falando um monte de besteira Ocupou nosso... Tô tocando aqui Marraia Ô, marraia O quê? Tu sabe muito bem Que a nossa mãe não gosta Que fica atendendo Terceiro jadera Vou falar que foi você Que mandou Ah, palhaça Chegou chegando, né O palhaçona Alô? Caraca Igualzinha a nossa mãe Tô pouquinho roca só De tanto gritar Com esses filhos imprestáveis Ela faz bem Ela faz... Que atriz Quer encomendar pano de chão? Pano de chão? Pano de chão? Pano de chão O que é? O que é que você tá fazendo? O que é? Sai do meu caminho O que é isso? Sai do meu caminho Sai do meu caminho Sai do que você tá fazendo O que você tá fazendo? Para! O que você tava fazendo? Para, mãe, para! O que você tava fazendo? Meu Deus do céu, mãe Para, coitada da mãe Foi a Britney que mandou Eu falei Não vou atender Insistiu Eu falei Não vou atender Michael tá de prova Ô, mãe Você não tá percebendo Que artigo que a gente Tô fazendo buri comigo? Por que você acostumou, filha Com isso? O que você manda o cretino Que só sabe viver de bullying Atrás de bullying? Chega não ao bullying Meu Deus do céu O que você vem fazer aqui, hein? Eu tô fazendo aniversário de namoro Com a Sonaira, né? E por que você não está com ela No aniversário de namoro? Ela pediu pra eu ir No aniversário de namoro Com a bermuda Que ela me deu No nosso primeiro encontro Qual bermuda? A bermuda dela A bermuda que tem um rasgadinho Que é uma lista De amarelas e brancas Essa? Cadê a bermuda? Não, não vi não Ela tá andando sozinha Nessa bermuda, né? Ó, corre lá Deve estar lá fora Deve estar no bonde Já Parou, cara A bermuda carona Me deu com o maior carinho Pra eu usar Se eu não encontrar essa bermuda Pra sair com ela No nosso encontro, meu irmão Ela vai acabar comigo Aquilo ali é o Optimus Prime Eu transformo Aquilo ali me pega de jeito Pra meu braço Então, mãe Que história é essa Que tá vendendo pano de som agora? Estou vendendo pano de som Para recolher Ajudar com os meus atrasados Estou Estou Com orgulho Trabalhando Para uma empresa De limpeza Pra mim Parabéns Jura Deixa eu ver Não, não trago pra casa Porque seu papaizinho Está bebendo água raiz Achando cacatuaba Que estranho Eu não vejo a senhora Fazendo demonstração nenhuma Eu não trabalho no lar Eu trabalho online Eu estou trabalhando Eu faço todos Um dia eu faço todos os vídeos E depois eu vou em fascículos Ô, mãe, não acredito Tá se prostituindo com a cidade, mãe Meu sonho Não sou porque não estou podendo Não porque não tenha corpo Ô, mãe, agora falando sério Oi Tu não arruma pra mim um emprego Nessa companhia de limpeza Que tu está trabalhando, não? Não Não estão precisando de modelo Para papel de lixo Gente, olha O ritmo está incrível Vocês estão hilárias Mas eu vou deixar vocês sozinhas Olá Porque o subaca está aberto E olha, meu salão está bombando Vai trabalhar Vai, querida Beijo Vai, vai com Deus Bom, gente Eu vou continuar investigando Esse sumiço das minhas roupas Que eu botei para secar no varal Boa Minha bermuda pode estar nessa leva aí Quero saber onde é que ela está Eu vou lá dentro Continuar nas minhas vendas online Que estão dos vento em popa E vou comprar coisas que façam print Ter um tênis Um sapatênis Olha o show Vocês, querida Passar bem Passamos Se tu emprestar o ferro A gente passamos Tu viu a bermuda? Eu não vi uma raia Isso está muito estranho Uma raia Tu deu para o teu marido A minha irmã Tu deu para o meu marido Tu acha que tua bermuda dá no viço? Nossa, o sol está castigando hoje Eu só acho que eu estou com Raios do VA e o VB Não do fundo solar Se não, minha pele fica castigada Gente, que luz, né? Caramba O que é isso? Vem cá, vem cá Foi graça Não, você está uma coisa boa Sentindo uma coisa dentro de você Sério? Caramba E mim? É E assim, cara Nossa, é tua luz interior Que está brilhando, né? Legal Caramba Acho que se beleza desse em ovo Tu era uma granja, viu? Que mulher, que mulher Vai, fala o que você está precisando Não, então Estou precisando do seguinte Eu manchei uma bermuda do Moacir E eu queria ver como é que eu conseguia Voltar com a cor, sabe? Tu sabe como é que eu faço? Para dar uma... Ah, dá outra roupa O Moacir bebe tanto Que não vai nem reparar Eu não gostei da maneira Que falou do meu marido Porque se ele bebe ou não bebe O problema não é teu, né? Da tua conta Tu não paga as contas dele Falando nisso Eu tenho uma coisa para te mostrar Aham É, você vai mostrar Vocês estão interessadas em ver O Moacir está me devendo O conto dele está pendurado Ah, por favor Eu não vou esquecer Mas eu estou esquecendo Porque eu estou usando substâncias Substâncias que fazem esquecer Mas eu não vou esquecer É, Maré Ruana Devia estar mais calmo, então, né? Meu Deus É respeito, é respeito Ô, Marraia O que é? O que está acontecendo aqui? Estura aqui, mamãe, por favor, vai Caramba, de novo A galera que está ali A galera que assinou a petição Para parar o funicular Porque está sem ar condicionado Ponto Querida, o meu CPF está sujo Se eu não fizer deste esquema de gatos Eu não vou conseguir pagar essa conta Resumindo E se eu perder o meu emprego Eu não consigo Levar para a pecota do show Da Pochete Sangalo Aderir à greve A quem? Greve É para falar de greve? É Uou, um beijo do gordo Não quero, tá bom? Eu não quero falar de greve Porque você sabe que greve É uma coisa que você domina Porque você é a greve dos caminhoneiros Foi uma coisa que só prejudicou o país E você sabe disso Porque você é o quê? Caminhoneiro É se lá, adebino Canário, me ajuda A botar esse fogo para fora É isso Nada feito Nada feito, graças Essa greve bombou O meu bar O volume aqui aumentou a beça Você está preocupado com o teu volume, né? Está preocupado que o da volume é... Piruzinho E olha Vai para a porra Vai para a porra também, camarada Vai para a porra, seu escão Está nervosa, né? Não conseguiu, não Mas eu vou conseguir Conseguiu, não Eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Ameneghel Valeu Sou o Michael Marrone Jackson Proprietário do Chubacas Coenfer Eu estou aqui para dizer Que eu apoio inteiramente a greve do funicular Hashtag greve já Hashtag greve agora Hashtag greve quando quiser Tá? Pode cortar Cortei Acabou, palhaça? Querida Acabou? Mãe, deixa eu te explicar Negócios são negócios Eu sou empresária Sabe? Eu sou a primeira-dama do morro Eu tenho que me posicionar Enquanto pessoa jurídica que sou Ah, é pessoa jurídica mesmo Porque tu viver com teu órgão público Mãe, é? Meu Deus, chega, mãe Eu acho que você já passou dos limites Com as coisas que tu vara Exatamente Eu vou te fazer uma crítica construtiva Não quero crítica construtiva, querida Eu quero ficar para você, tá bom? Construtiva, eu não consigo Eu quero uma reforma Eu quero fazer uma reforma íntima Inclusive, queria ver Se alguém tem um design de interiores Ué, Sagrinha E tu tem dinheiro para fazer reforma aqui no interior? Não, não é da casa, é da Chewbacca Ai, é do meu Eu quero fazer uma coisa do interior Eu quero reorganizar aqui o túnel rebouço Eu vou te botar uma perimetral mais bem costurada Fazer um rodoanel bem bonito Gente, a greve tá bombando Olha seus seguidores subindo, menina Tá vendo? Faz publi Faz, faz Eu tô bombando Tá bombando? Eu sabia que isso era que eu ia dar uma raia, sabia? Eu vi isso na borra Na o café? Não, na borra do teu rime, meu Porque eu falei Nossa A cara dela vai dar merda Vai dar merda Tá muito bom Olha aqui, ô, manhê Manhê Parou, tá? Cate, que aqui eu com maquiagem Eu sem maquiagem Eu sorrindo de qualquer jeito, tá? O Vilso mesmo, Erivar A sempre pra mim Que eu sou a princesa da torre dele A torre de sope, né? É a única torre capaz de transformar ela numa princesa Ai, vai Ai, me arrependi Não gostei Eu não só não gostei Como vou te dar uma repreenda Ai, meu Deus Não quero que fale dessa menina Não é nada, tá? Desculpa, Bri Por favor, por favor Deixa eu Seu tempo, né? Ok, gente Eu vou lá fora 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 Não, não vou lá fora, não Acho que eu vou lá em cima Agora eu vou lá em cima Eu não vou lá em cima Agora eu vou lá em cima Eu não vou nem me comprometer Eu vou te acompanhar Eu também vou Vamos fechar esse funicular, meu povo É isso aí É pra fechar Cabe a animação aqui? Vamos fechar Acabar com esse funicular O que você está acontecendo aqui? O que é isso, Maia? Tu acha que vai me calar? Vai me silenciar? Não vai É um preço muito alto Eu sei que é difícil de silenciar Porque quando você está com a sonara Lá no Coisa de Vocês Qual é a seleção de Caratequídeca? Oi, mãe Gente, sério Vamos parar de brincar Gatiquê, que a gente são família Eu vou continuar gritando Porque a minha língua não nasceu Pra ficar dentro da boca Ah, isso aí é verdade Porque acho que a língua de marraia Parece um chicote Marra, repete essa língua Que eu quero fazer uma selfie Faz o bumerangue Pelo amor de Deus Se ajudar não atrapalha Querida, desculpa Não estou do seu lado Dessa vez, não, mãe Ah, isso que vocês querem? Vê a mãe de vocês A luz de velas A luz de velha No teu caso, né, amor? Amor Perfecosa 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 Você já conseguiu As entradas do show? Porque, ó Eu estou aqui atualizando A minha marquinha Pra você, viu, amor? Eu vou atualizar A tua marquinha É com essa porra Tu quer ver aqui Isso? Eu vou me jogar Chega Eu vou me jogar Não, pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus Para que a gente tem o direito De lutar pelos nossos direitos Aqui, pessoal Como é que a gente ensaiou? Funicular Pega esse ar Empia No funicular Funicular Pega esse ar Empia No funicular Pega esse ar Empia No funicular Vai, vai, vai Gente, as hashtags da greve Estão bombando Mãe, tem que ter gente famosa Compartilhando Ah, eu já vi, Zoró Que se subir a comunidade Eu quero autógrafo na camisa Sem ignorar Eu cheguei na camisa Tem que autografar A tua carteira de trabalho Já garante Que os fazermos Desse um terceiro É verdade Gente, o que é isso? Você está ouvindo? O que é que é? Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Porque acho que ele está geral descendo Ó, vamos cortar a energia central Desliga! Ó Desliga! Desliga! Eu vou lá ver isso Eu vou lá ver isso Vamos lá ver isso Ai, ela me deram Eu vou lá ver Mãe, essa aí dela Lá, lá Tô maluca, porra Desliga! Desliga! Ok, bandeira branca Ok, paz, paz Gente, é o seguinte Olha só A gente quer acabar com essa greve A gente quer trazer paz Eu vou doar o meu ar-condicionado Oi? Não Porra, eu vou Tô surto, porra Eu vou doar o meu ar-condicionado E vou funicular Pronto, acabou Mas, peraí Ô, Graça Eu não estou entendendo Você estava tão apegada nesse ar Aí, do nada Tu quer doar? Isso daí não está entrando na minha cabeça, não É muito chifre, né? Corno Ah, eu nunca tive chifre Ai, minha chubaca é virgem Ah, por favor, canário As coisas não fecham As coisas não fecham Eu vou doar o meu ar Acabou esse impasse Eu gosto de trabalhar com essa palavra Palavra linda Uma palavra muito bonita Não, eu vou falar O problema é resolvido, mamãe Então esse o carniço é o nosso primeiro formado do curso Porra, carniço Tô com uma carniça aqui pra reviver Quer ver? Ué, ô, Pabllo Eu tô ouvindo aqui essa bagunça Mas como é que ele vai resolver esse problema? O que é? O curso é de eletricista, Sonaira Eu que você não falou isso antes, Pabllo Porque ninguém me escutou A apresentação do produto é a terceira parte da abordagem Ninguém quer me ouvir Eu não acredito O que é isso? Atenção, galera Atenção, galera Esse aqui do meu lado é o Carniça E ele vai consertar o odo funicular Vem o Carniça Vem o Carniça E lembrando que tem 10% de desconto Os alunos que chegarem em 20 vezes sem juros No cartão de crédito curso Vem comigo É Que atitude bonita, hein, graça Agora que tá tudo resolvido Pô, dá uma moral aí Pega esse A, bota lá no bar Pô, pra pagar a dívida do Moacir Pô, tá grande a beça Eu não vou pagar a dívida de um homem Porque se um homem proferiu uma dívida Ele se responsabilizar de íades Pela própria dívida que ele mesmo fizeste Porque eu não sou babaca para pagar dívida de outra Em Mateus, versículo 7 Tadinho do meu pai Tadinho do Mateus Gente, eu não sou mãe que tem filho velho e tartaruga Tá bom que põe a cabecinha pra fora e põe pra dentro Põe fora e põe pra dentro No jornal Vamos pra dentro da casa e põe pra dentro? Vamos, então acho justo Só quero ver quando vai pagar Poxa Ah, vai pra porra Valeu, obrigadão, mãe Vai Ai, nossa, a nossa centrífuga Puxa, é o sequinho Essa máquina é ótima Olha aqui, você tem como fazer É, pedir um frango pra mamãe Por favor Frango? É, porque a mamãe tá comendo sem grúte Ô, Mãezinha, sem glúten Não, é sem grúte mesmo Aquele frango que a Alzira tá vendendo Uma bunda magra Ai, credo Sem grúte nenhum Vou comprar mais Fala aí, família, abelha, dona Graça Aqui, ó, sem ressentimento, viu? Tá ok Tudo certo Nossa, Marraia Você tava tão tristinha com a do trabalho Agora tá mais animadinha, que bom Pois é, a pessoa do funicular gostou de mim Me chamou pra fazer um show musical lá dentro Tu acredita? Eu vou fazer vocal, tocar violão E eu tocar o sininho do triângulo O teu é mais tarde Isso ela faz, ela faz bem Eu toco bem o sininho Olha, Marraia Agora que você já conseguiu os convites pro show A grave de sexo acabou, viu? Que coisa boa O show que você vai assistir é meu, né? Oba Ai, que alegria Gente, eu nunca pensei que eu fosse falar isso em toda a minha vida Mas tudo deu certo graças ao Pabllo É, falaram pra mim agora, Rabeu? Eu escutei, eu aqui Eu te falei, minha família, eu falei Esse curso é tiro e queda O que é isso? Tá pesquendo a luz Tá pesquendo a luz Saúde Que isso, gente? A televisão? Meu Deus do céu, será que é espiritual? Não, não, calma aí Carniça me ligando Fala, Carniça É Carniça É, teve um pico aqui de cima Não, eu tô com certeza Não, eu já fiquei com certeza Não, eu tô 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 com certeza Resistência do funicular? Sim, aguentou? Aguentou? Beleza Tamo junto Manda beijo Ó, Marquinha tá mandando um beijo pra você Eu tô com certeza Valeu, tamo junto Beijo, tchau Aí, ó, deu certo Resistência do funicular aguentou É, ô gente A resistência do funicular pode até ter aguentado Mas a do ar-condicionado da mamãe, ó Foi pro Deus, hein? Como é que é? Calou, tá calor mesmo Alex, se liga o ar Calou Ai, não funciona essa porra de f... É? Ah, não acredito Meu ar-condicionado, pavô Mãe, a curva do aprendizado do curso é demorada também, né? Olha aqui, pavô Ei, 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 ei Ah, beijo de língua, porra Ô mãe, ele tá se adaptando ainda É que se adaptando, porra Lá dentro faz coisa pior do que beijar Vai lá dentro Cara, mãe, deixa ele Vou botar na água Bota na água Eu tive uma ideia Teve uma ideia? Eu tava vendo os Rony Eu tive uma ideia A gente vai arrumar uma maneira Só um minutinho De ganhar dinheiro Com todos os utensílios que estão na casa Que não tem mais utilidade Pra forra nenhuma A gente vai pegar esses gringos E vai vender esses utensílios E vai arrumar uma maneira de ganhar dinheiro É, agora tu só explica pra gente uma coisa Como é que tu vai vender coisas Pra as pessoas que falam inglês Que nem em português tu sabe falar direito Como? Eu sei falar o chineleito Tu quer ver? Caraca, mais que eu se sinto é meu Caraca, eu tenho certeza Que eu não aguento ele aqui Olha, essa ridícula É meu esse cinto Não, é seu cachorro Que ele não cabe nem na sua cintura Para a boca Gente, a mamãe tá aqui Que atenção Gente, sabe quem engravidou? Quem, mãe? Mas a revista é fofoqueira, né? Impressionante Olha aqui Não, ninguém engravida não Sua criança, você quer saber do meu cinto Tá? Meu cinto, esse cinto é meu Tá bom? Eu já fui expulsa de uma festa Por causa deste cinto Não é que é sogrinha Você foi expulsa da festa Que você tava usando esse cinto? Não, eu tava usando só ele Entendi Tá bem Ó, deixou embora Ô, Brite Eu preciso continuar Procurando meu violão, né? Que eu perdi Ah, amor Mas a gente não vamos assistir Um filminho hoje? Eita, minha gatinha Pior, Brite Que do jeito que eu tô Nós não vamos assistir filmão É o filme que vai assistir nós Tomara que o filme goste de terror, né? Desespero Ai, que lento Ué, tá muito violenta Não liga não, amor Não liga não, Cachique Você inveja Inveja, eu? Inveja, inveja, Cachique A gente tem o química Inveja, Cachique É, a coisa mais linda da... Da... Coisa linda Vai com Deus, vai Mãe Senta aqui, Brilho Senta Vamos falar sério Não, gente Agora, assunto de família É coisa séria Ai, quer um mamãozinho, cara Quer um mamão que... Assim, mãe Você não fica preocupada Que de repente o Pará Possa descobrir tudo isso Ver que a senhora Tá querendo passar a perna Nos turistas Isso é perigoso, mãe Mãe, mãe O Maico tá certo, mãe Cachique Que é a primeira vez Que tem um evento Desse porte aqui na comunidade Um dia Se a mãe falou de Porsche Até me deu vontade de... De trazer um cachorro, viu? Ah, que fofo Que tipo de cachorro? Um dia 1,80 Com uma tatuagem na virilha Mãe Eu adoro se desfazer, né? Dessas coisas Eu não sinto, não Uou, that's what I'm talking about Look at that Amazing, viu? Come on It's fantastic Brasil, Brasil That's the favela Alelu Bem-vindo Eu sou o Maico Você é gringo, né? Não, eu sou o guia da excursão Ah, o guia é você? Que tipo de recepção é essa aqui de vocês? Isso aqui é o quê? Tranquilo Um lixão? Não gostei só do seu tom com a gente, tá? Mas isso aqui é um lixão Mas é cenográfico É... Avenida Brasil Novela, porra Sou piópera É... Avenida Brasil Tá? Isso aqui é do lixão Inclusive eu sou Lucinda A mãe é Lucinda A mãe é Lucinda A Agatha, o cão E esse daqui é a Nina Eu vou levar um papinho com a diretoria do morro Pra ver se eles resolvem alguma coisa Meu Deus You can stay here, enjoy that moment And take a picture of everything, ok? That's amazing, amazing Aproveitem essa maravilha de cenário Tá, tá bom Faz aqui, ó Aqui, ó Ah, pra porra Vai gastar teu tempo Vai gastar teu tempo Vai, guia Vai, guia Ó, é melhor esse guia rezar, hein? Que a energia que eu mandei pra ele Quem vai precisar de guia é ele Ai, mãe, eu vou te falar também Cara, de que eu não curti Não curti Não fui com a cara dele Também ele não foi com a tua Porque também é difícil Não, ele errou no tom Mas eu achei ele gato Gatinho Tem uma personalidade forte, né? Todo mundo acha gatinho? Mijou em pé Tu acha gatinho, porra É verdade, é verdade Mãe, eu acho que eles levaram a sério Essa coisa de cidade cenográfica Estão fotografando tudo Pode fotografar Pode fotografar É, mãe Hello 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 Hi 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 Hallelu Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu sou uma morena, querendo Você balançar, menino Oi, 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 oi Entendeu? É, peça, esbanca da graça Aqui é da graça, mas não é de graça Oh Excuse me Vai pra você, pra porra Vai pra você Eu não te xinguei, cacete O que é isso? Cara Ele pensa que eu não entendo tudo, porra Mãe Aqui não, meu irmão Mãe Aqui não, parceiro Para I'm sorry Tá bom, ó Aqui, ó Mãe Ele pode estar querendo saber alguma coisa dos seus produtos, é isso Zê? Nossa, ela se acendeu É que eu tô tomando remédio pra dormir, então tá mexendo com o meu estado de humor What? 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 Mãe, ele tá pedindo o teu zap Eles são modernos, né? Querida, até o meu vale-transporte antigo tá aqui, né, mãe? Tá se desfazendo de tudo Isso daqui é o chubacard, que é o que te dá direito pra conduzir na comunidade, entrar em todos os lugares e tudo mais, fecha do aloque e tudo mais Não tá com vergonha de enganar os pobrezinhos, não, mãe? Que pobrezinho? Olha, assada Twin dollars Essa ou é? Essa ou é? Caramba, dessa Ai, povo, te falar, se isso aí é pobrezinho, eu sou o quê? Terra capada, morta de fome Terra capada, pobre, terra capada Hello Let's go lá na casa Let's go Let's go Let's go Let's go Olha aqui Quer entrar? Você falou, e é porque você entendeu só isso? Não, ficou um pouco confuso Deixa eu descansar Vamo, 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 vamo Vem cá Vem entrando Vem, vem Vem, vamo Vem, vamo, vamo Vem, vamo, vamo Fica aqui, por favor, perto da pia Aqui, ó Engraçado que vocês não entendem português, mas vocês fazem tudo que eu mando É... Vamo aqui Por que que é atrás, por favor? Você coroa Tá? Tudo bom? Coroa É bonitinho ele Olha aqui É... Eu vou abrir aqui pra vocês É um tipo de jogo que a gente faz aqui na community The game Você cata aqui uma... Vasilha Aí você tem a surpresa O que que tem dentro? Hum É o que? É um sorvete? É o que? É um feijão? É a comida de ontem? É a minha calcinha? Vamos ver? É a minha calcinha É a minha calcinha É a minha calcinha Que legal Mãe, com licença Só uma coisa de minuto É menos É time, é time Será que a gente não tá indo longe demais? Mãe, se eles descobrirem isso, capaz da senhora ser cancelada Querido, quem me cancela é aplicativo de carro Que ele não quer subir a comunidade, cancela quando descobre Dá uma raiva, né? E por você Por quê? Quer dizer que os meus motoristas que me pegam Por mim eles vão até em área de risco Hum Mas é claro, com tudo lado não tem risco certo Tem que tipo... Pum Ah é? E tu que os motoristas não pegam Quer dizer que olha essa cara de pobre coitada que não tem um real no bolso Brity Sua mãe é uma senhora de idade, fala aí Olha aqui, eu tô rindo porque eu fiquei um pouco chateada Ah, desculpa E você sabe que eu esboço a minha irritação com sorriso É Olha aqui, Britney Tá bom, mãe, tá bom, já entendi Quer saber? Eu vou embora porque acho que eu não tô mais aguentando Não sou obrigada por ficar olhando pra cara de vocês Vou procurar o Wilson Que ele sim, ele me ama, entendeu? Ele faz tudo por mim, ele me cuida, ele toma conta Querida, o Moreira sabe tomar conta Ele chega aqui e faz a mesma coisa Fala assim, ô Graça, toma conta Ah, mãe, dá licença Ah, por favor É tudo piadinha não Você não for descontrair o universo, o universo só me fora Para Pelo amor de Deus Deixa eu fazer show a capela, Flávio Ah, esquece a capela, Wilson Esquece a capela porque eu já estou pagando todo o meu pecado Que que foi que aconteceu, meu amor? Ai, cara, eu tava lá dentro da minha mão agora, tá lá dentro da minha cara, aí é uma nega meio, mas eu tô me escuraçando. Tá, 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 olha só. Vilsô, pode fazer a Capela, mas eu vou ter que entrar aí com meia comissão, irmão. Ei, tá me estranhando, Flávio? Por que entrar aí com meia comissão? Eu não sou dona graça, não, entendeu? Você me respeita. Pera de bobeira, Vilsô. Para de bobeira. Eu, hein? Quem é? São de comer um, comer dois, quiçá comer treze. Entendeu? Se tu nunca ouviu falar em core, amor, fica tranquilo, tá fechado, porque acho que tem brite pra todo mundo. Não é nada disso, não. Se ele vai cantar sem o violão, eu vou só dar meia comissão pra ele. É só isso. Meu cachê vai ser de quanto? Metade. Ah, eu acho engraçado é isso. Esse cachê, sabe, tá igual cachumba. Começa lá em cima e vai só descendo. É. Ô Wilson, tu lembra? O último serenata que tu fez pra mim não foi lá no quarto da minha mãe? Brite, agora que eu lembrei, véi. A última vez que eu peguei meu violão foi lá no quarto da sua mãe, hein? Bingo! Você me abandonou, você me deu fora, não vem pagar de arrependida. Não, e que tarde, né? Que coisa mais... O que tá acontecendo aqui? Hã? Eu posso entender o que tá acontecendo aqui, Gracinha? Nossa. Por quê? Tu tá com os gringos sozinha no quarto, é isso? Ainda chega aqui na minha cara, na minha lata! Por que que você tá gritando comigo, putal? Porque você tá exagerada comigo. Eu, hein? Que exagerada é você que não faz nada, com essa sua anteninha de guaxininha aí, que tá com a rádio AM, SM funcionando, né? É FM? Não, é SM mesmo. Sempre mole. It's brunch. Como é que é, meu irmão? Ai, meu Deus. Tá me chamando de bruxa, parceiro! Eu sou de cascadura, porra! Eu entendo. Só a casca, meu, que o resto é tudo... Ah, porra, Moreira, tá vermelho, porra! Você tá me ofendendo de novo, é isso? Tô, craio, porra! Tá me maltratando, é isso? Porra! Eu não preciso sofrer esse tipo de maltrato! Tá, então vai pra porra. Eu vou me embora daqui! Ah, vai mesmo! Isso é um exagero! Você fica... Tá me olhando o quê, parceiro? Calma, cara. Calma, meu irmão! Calma, amor! Calma, meu irmão, tu fica pedindo pra dormir de contigo! Ah, tem que se ouvir, tem que ouvir, porra! Tá gritando, porra! Tem que dar uma educação pra esse teu marido! Porra, ficou todo vermelho igual o pimental, porra! Puxa aí!